Moradores de 15 cidades do Rio Grande do Sul foram habilitados nesta segunda-feira para receber o benefício auxílio-reconstrução. Para poder sacar o recurso, as prefeituras precisam enviar os dados das famílias afetadas ao governo federal. Neste primeiro lote, 34.196 famílias serão atendidas. Nós queremos ter duas listas por semana, na medida que as listas forem chegando das prefeituras, elas serão disponibilizadas no site e tão logo as pessoas validem as informações sobre as famílias, num prazo de no máximo 48 horas, esse dinheiro vai estar na conta. O auxílio-reconstrução foi criado pelo governo federal para socorrer as famílias que perderam bens pessoais e renda por conta das enchentes. O valor de R$ 5.100 é pago em uma única parcela. Em outra frente, mais de 21 mil famílias recebem nesta quarta-feira a primeira parcela do Bolsa Família. Elas foram incluídas no programa após uma busca ativa feita pelo governo federal. Esse trabalho vai prosseguir. Próxima semana, aqui, para se integrar esse trabalho nas várias regiões do Estado, integrado com a rede SUAS em cada município, nós vamos ter mais 40 coordenadores desta área para a gente dar celeridade, porque sabemos que há outras famílias ainda não alcançadas. E a gente vai desde acelerar o cadastramento até a agitidade na análise. Para drenar a água que ainda inunda as ruas da capital gaúcha, duas bombas da Petrobras foram instaladas nesta terça-feira. A drenagem é fundamental para o completo restabelecimento da energia elétrica. Nós estamos com mais de 4 mil homens do setor elétrico nacional mobilizados no Rio Grande do Sul. Graças a isso, nós conseguimos restabelecer a energia de mais de 400 mil unidades consumidoras. Mais de um milhão e meio de pessoas já tiveram a energia restabelecida. Com 30 dias completos desde as primeiras chuvas que trouxeram estragos ao Rio Grande do Sul, 431 planos de trabalho para ajuda humanitária apresentados pelas prefeituras foram aprovados pelo governo federal. Já entre os 42 planos de reconstrução aprovados, a prioridade está sendo dada aos projetos de água e limpeza pública. Para a gente é fundamental tirar a água e ir limpando cada bairro que vá sendo permitida essa limpeza. Todos os municípios têm sido autorizados por nós e têm feito seus planos de trabalho, têm ingressos, nós temos aprovado, inclusive Porto Alegre é um deles, para ajudar a limpar a cidade. No caso do esgotamento da água, tem bombas da Sabesp, tem bombas da Petrobras, certo? Tem bombas da Codevasf, tem bombas dos produtores rurais, tem bombas do Ceará, de Alagoas, da Bahia, certo? De Pernambuco, tem bombas alugadas, nós temos bombas alugadas. Nós permitimos que os prefeitos façam seus planos para esgotar a água, principalmente de Canoas, de São Leopoldo, aqui de Porto Alegre, com bombas alugadas ou bombas cedidas.